Ei, 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 dia oi! Você se garanto que não vai Ah, você vai e contra eu? Ah, vai causar o morro Me dá uma vinheta Aí é assim Eu jurei bem? A gente fala para o seu professor e esperar o chefe da ONG. A gente fala para o seu professor e a ONG. A gente fala para o seu professor e a ONG. A gente fala para o seu professor e a ONG.